O tempo congelou dentro daquela roça de candomblé, até as necessidades fisiológicas de todos parecem ter sido eliminadas. Ninguém se cansava de ouvir os longos apontamentos daquele simpático e honesto rapaz. De uma estadia a outra, nos tornamos cada vez mais brilhantes, quais diamantes lapidados, deixando na sepultura aquilo que não se é. Somos almas, o Senhor de nossas vidas espera pela boa vontade e os braços de cada um para responder com paz, orientação e esperanças. Amando sempre, pois através desta força viva, o amor, no próprio coração, interpretaremos a cooperação dos céus a favor, ao bem daqueles que nos acompanham a jornada. E também as respostas do alto a favor dos próprios problemas e aflições. derramando bons e flúvios do coração a favor dos semelhantes, estaremos na posse da verdadeira alegria. Somos todos carentes da atenção alheia. folha 34 O Consolador Divino veio para nos trazer esperanças, entusiasmo e revelar todas as coisas ao preço de seu exemplo pessoal, ocasião em que foi diminuído, açoitado, crucificado. Ele tolerou que nós o ultrajássemos e concluiu o seu holocausto. pedindo ao Pai que nos abençoe e que perdoe os crimes provenientes de nossa ignorância. e a ação, ah, tudo isso, somente, porque ele se importa conosco. Ele nos quer bem e aguarda o nosso crescimento Cimento espiritual, até a consumação dos séculos, ou seja, nos aguarda sempre. Ele ainda afirmou que nenhuma das suas ovelhas, que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou, se perderia. Tanto amor em seu augusto coração. E ele nos pede que nos amemos reciprocamente. Tal qual ele próprio nos amou. Diz... Música... 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 Este nobre sentimento exige do governante as qualidades do fiel servidor e dos governados à disposição em executar seus sublimes princípios, ou seja, o amor. Abrindo parênteses aqui, o papel do governante é servir, mas ele tem que dar o exemplo, as qualidades e os companheiros de jornada que são tutelados pela sua governança, o esforço, o empenho de amar, de atender aos princípios do amor, ou seja, quem governa serve mais do que os servidores, seus tutelados na administração. O amor é a mais elevada fórmula político-administrativa a orientar todos os povos, em todos os tempos, da terra ou do mais além. Sublime conexão, amor, entre seres e coisas, da vida. O amor é a Lex, a Eterna. É... O amor... É a filosofia perenes, a Lex, a Eterna, a Lex, Naturalis, concepção divina inspirar as realidades temporais e aos governos humanos. É, em verdade, vos digo que o líder que vocês aguardam é nosso Salvador, Jesus, a encarnação do amor, o protótipo de homem do bem, que venceu o mundo, a rocha dos séculos, a pedra de esquina nos oferecer, o modelo de construções permanentes, amou-nos incondicionalmente, perdoou-nos pela sua crucificação, flagelação, e nos conclama somente a vencer as próprias iniquidades, perdoou-nos. Onde que eu tô? Perdoou-nos pela sua crucificação, flagelação, e nos conclama somente a vencer as próprias iniquidades, amando-nos recíprocamente uns aos outros. Nos amando-nos recíprocamente uns aos outros. A questão é escolher, será que sabemos amar, pelo menos a nós mesmos? Deixando o corpo físico, levaremos algo mais que a capacidade de amar e os seus méritos? É justo ao homem reclamar o amor alheio e suas dadivosas consequências, quando ele próprio não se ama, não se cuida. O amor é um meio e um fim em si próprio. Ele facilita a mudança para comportamentos mais produtivos. O amor é a única força capaz de sublimar a inteligência e os valores humanos para que o reino de Deus se estabeleça dentro de cada um de nós. E, consequentemente, se reflita na vida em sociedade. Os atos delituosos são resultado do estado egoístico, a falta do legítimo amor, quando na presença do amor estes atos anacrônicos e repetidos por milênios estarão rompidos em sua continuidade. E com esta nova postura, a multidão de erros, de alvo, será superada. Vivemos dias difíceis, mas quantos outros dias difíceis já se foram superados, sem que nos dessemos conta do amparo recebido, do amor de Deus a agir em nosso favor. Se o Senhor da vida é por nós, o que pode ser contra nós, além de nosso uso imponderado, inconsequente do livre-arbítrio? Por que não descansar nossas aflições naquele que tudo pode? e que tudo sabe? Nutridos em seu divino amor, com a ramo da videira eterna, seremos um em sua alma fiel, assim como ele o é no Pai do céu. Pai, que testifica o filho, assim como o filho testifica o pai, pai e filho, ambos trabalham incansavelmente para o nosso progresso desde a criação das coisas. Jesus afiançou que toda a planta que o Pai não plantou será arrancada até as raízes, e que, sem a autoridade recebida do Pai, ele próprio, Jesus, nada poderia fazer. Os fios de cabelo de nossas cabeças são contados, as folhas das árvores não caem sem que o Criador o saiba ou o queira, tudo no universo está sob a supervisão de leis inabaláveis, justas, perfeitas, autoexequíveis. Jesus é a resposta do amor para as nossas aflições e questionamentos, envoltos na melodia de seu verbo. Nos atentemos para a sua mensagem luz, e ela, a mensagem, para que ela, a mensagem, nos oriente os passos. antes do príncipe da paz, regra era que nos odiássemos, ou, regra é, antes do príncipe da paz, regra era que odiássemos os nossos inimigos e nos indispuséssemos com aqueles que nos deseje o mal, de vingança em vingança, ferida por ferida, pisadela por pisadela, olho por olho, dente por dente. A humanidade caminhou estropiada, desdentada, pecaolha, mas o Cordeiro de Deus nos ensina a orar pelos inimigos e amar de todo o coração, e os amar de todo o coração e entendimento, para que entendamos que a justiça pertence a Deus e que o juízo com que julgarmos será o nosso próprio julgamento. Jesus recebeu todo o poder de julgamento sobre este mundo e ele afiançou que seu julgo é leve e o seu fardo e o seu fardo suave se houver sinceridade nossa em acolher a sua lei de amor. O Consolador Jesus tem autoridade até para ressuscitar os mortos e curar todas as doenças, inclusive, principalmente as da alma, que são a origem de todas as outras. Ele, Jesus, não necessita de nossos humanos testemunhos. A autoridade recebida de Deus é o locupleto e o faz Senhor da história humana. Aquele que tem o leme de nossos destinos. Jesus nos convida a sair da morte pelas ilusões passageiras e marcharmos, marcharmos rumo à vida em abundância que é justamente nos ajustarmos a sua orientação de ternura pelos séculos dos séculos. Todos somos almas imortais e imortais. E neste exercício de amor diário, dia chegará que amar será a regra de conduta na terra como já o é nos planos celestes. ah, a hora é e agora ou é Jesus não é o acusador mas o consolador das almas aquele que alivia nossos fardos é o farol orientador é o farol orientador e de quem recebeu e de quem recebeu o império para exercer todo o juízo a respeito de nós outros. honrar a grandeza espiritual de nosso Cristo de Deus é reconhecer aquele que o enviou crer em Jesus é passar da morte para a vida. O filho de Deus avigora aquele a quem ele o quer e ele o faz aqueles que aceitem a sua proposta de amor. Até os mortos ouvem a sua palavra e ao ouvi-la eles também viverão. O pai tem a vida em si mesmo o poder de gerar e gerir a vida e deu ao filho também o poder de ter a vida em si mesmo gerir as nossas vidas. Não vos maravilheis disto vem a hora que todos os que estão no sepulcro atenderão a sua voz para a ressurreição da condenação ou receberem o juízo do justo para aderirem a vontade do pai amar. Amar. Jesus não testifica de si suas obras o testificam obras que o pai lhe deu a realizar e que o testificam em sua missão ele não necessita de nossas glórias humanas mas da honra que só Deus a tem e a pode dar. entretanto ele Jesus não nos condena mas nos alivia de nossas próprias culpas e nos convida a crescer espiritualmente e vivenciar a sua paz. ao nos alimentarmos de sua seiva divina sua fortuna de paz e sabedoria nos inunda de tal maneira que podemos transbordar e abençoar a todos com os quais convivamos quando o mundo se torna pequeno demais para conter nossas aflições um abraço caloroso fraternal fraternal em companheiros de jornada permitirá redescobrir o divino benfeitor que nunca está ausente onde o bem do outro é a garantia de nosso próprio bem justiçados e abençoados no amor e fidelidade aos designos divinos dia virá em que a ferramenta de trabalho digno e auxílio espontâneo ao próximo amor alumiarão nossa estrada qual arxote em retorno à região de justiça paz e beleza da pátria da verdade portanto é preciso perseverar no amor com os recursos de que dispomos certamente esta boa nova do reino anunciada pelo zeloso pastor das almas nos forrará de muitos dissabores injustiças o amor permitirá a compreensão ânimo ânimo fidelidade e perseverança na hora do testemunho o diálogo do josep continua mais uma página ainda mas ainda tem que fazer algumas correções e é interessante o pacote o conjunto de conhecimento que ele apresenta da da mensagem de amor do Cristo então nós vamos colocar agora no outro bloco essa sequência muita paz a todos que o amor de Deus expresso na vida no exemplo e na sabedoria de Jesus nos ilumine como ao conhecimento de nós mesmos rumo a segurança que todos nós precisamos para ir tirando nelas as partes as partes que já conseguimos enxergar que temos como defeito para que sobe alguma coisa melhor e que nós acumulemos mais e mais valores como esse grupo de espíritos que já ascenderam para um estágio mais elevado e que amorosamente incansavelmente socorrem aos irmãos da retaguarda em nome de Deus em nome de Jesus que a paz seja o clima de todos nós hoje e sempre muito obrigado de Deus